Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, finalmente voltamos depois do Alalaô, do Carnaval e por aí vai. Um bom dia a todos, tá? São um meio-dia, 12.00 exatamente do dia 22 de fevereiro de 2003, e estamos gravando mais tarde porque o mercado só vai abrir a uma da tarde, então é justamente aquela, o máximo de informação possível que a gente tem até aquele momento. Eu começo, como sempre, com o disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião, sobre o investimento, a forma como eu envio, isso não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito. Fechamento de sexta-feira passada com o dia pressionado, tá? E volátil. A modal com forte queda atrelada à queda da XP, da BDR, na XP BR31, por causa do resultado, uma queda de 20,64%. Análise de ambas já no canal, tanto modal quanto XP. É a Multilaser também com forte queda de 8,75, aí eu não vejo qual é propriamente o racional, com a queda constante do ativo, então acho ali que abre um espaço para aumento de posição. Dos acontecimentos mais relevantes para a Bolsa especificamente, a gente tem toda a questão de enxurrada e por aí vai, mas essa parte não afeta propriamente o mercado financeiro diretamente. Então a gente tem o PL, o partido, pagando a multa de 22,9 milhões de reais, ocasionada pelo processo contra as urnas eleitorais, que foi aquele processo que acabou tendo ali toda uma questão com o judiciário, o STF. Então agora, liberando as contas deles ali, o que acaba sendo relevante, dado que é dali que vai sair pagamento de dois expoentes da política brasileira hoje em dia, tanto o Bolsonaro quanto a Michelle, a esposa dele, a superintendência do Ocad, vendo a Fleury comprando a Hermia Pardini como complexa compra da Hermia Pardini, não indica negação, mas indica atraso possível na aprovação com todo o acompanhamento e avaliação mais aprofundada de como vai ser dada essa fusão ali, essa compra da Hermia Pardini. Então é algo que vai levar um pouco mais de tempo. Os PMIs, os Purchase Managers Index, preliminares de fevereiro sendo divulgados, eu não vejo sentido em acompanhar tão ponto a ponto, do tipo, foram divulgados ontem, anteontem, se não me engano, de modo que eu acho que é excessivamente muito numerozinho o tempo todo, de 15 em 15 dias. Então a gente aguarda a divulgação efetiva do fechamento de fevereiro, a gente já viu os de janeiro. Americanas devolvendo 20% dos galpões usados para e-commerce. Como a gente viu ali no caso da Log, 3,4% da receita bruta total é galpão com americanas, não é algo relevante, mais do que isso, ela não tem nenhuma dificuldade de relocação. Isso daqui é muito mais sobre americanas do que provavelmente sobre o efeito que possa vir a ter na Log, que é uma operação que a gente tem no portfólio. O Putin suspendendo o acordo de controle de armas nucleares, mas para mim muito mais a continuidade da retórica e o Biden visitando de surpresa a Ucrânia, de surpresa porque é a única forma que ele tem como fazer, sem incorrer em nenhum risco maior ali com relação à presença do presidente americano num país que está nesse estado em guerra no momento. Aliás, fazendo agora um ano de guerra da Ucrânia. A quinta pessoa curada com HIV com transplante de célula-tronco aconteceu agora esses dias, é uma evolução aí no campo de biotecnologia, a gente tem visto várias dessas, tanto com o uso de mRNA para possível cura de várias doenças, quanto célula-tronco para cura de várias doenças, então é mais uma evolução bem interessante. E a gente teve um caso de encefalopatia espodiforme bovina, basicamente conhecida ali como vaca louca, num animal de 7 anos, numa região que já está isolada, e tudo indica que deve ser vaca louca atípica, que é justamente aquela que não causa nenhum problema e eventualmente aparece puridade. A gente teve uma ocasião disso em 2019, se não me engano, e outra em 2021. É mais do mesmo, não é apocalíptico, não tem nada de mais. Tem ali uma trava automática que acontece com suspensão de exportação para a China, que aí depende basicamente de vontade política de reabertura, mas é algo que em geral segura um pouco a demanda e aí eventualmente solta e volta tudo normal. Então, quando eu penso médio e longo prazo, a coisa se estabiliza, nada problemático para a Minerva. Não saberia avaliar especificamente com relação a JBS e Marfriga, porque faz tempo que eu não olho para as operações, mas nada que afete propriamente de forma extrema a Minerva. Então, mais uma vez, vai ter a papagaio de pirata falando, meu Deus do céu, fim do mundo e tal, e não é. A gente já viu isso acontecer várias vezes, todas as outras vezes a gente tem um processo do que acontece. Então, zero preocupado com isso aqui. Ativos, isso supondo que seja a vaca louca atípica, que aparentemente o primeiro teste preliminar já foi declarado assim, deve sair o resultado hoje ainda. Eles testam junto com um laboratório no Canadá, então a gente deve ver aí nada além do esperado. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, passada, Multilaser, Guararapes e BR Partners. E sempre lembrando, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvidas de vocês no Instagram, no arroba vestir com sim. É só ir lá falar comigo, sempre disponível. E vale lembrar que aprende a pensar bolsa, opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente continua hoje com mais uma análise, ainda não sei o que vai ser a operação, mas mais uma análise aí que deve ser entregue mais tarde. Um beijo para todo mundo, valeu. Bom mercado para geral aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.